Fala pessoal do Aria VIP, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos de uma nova exclusiva quentinha envolvendo a TV Globo e Bruna Marquezine. Isso porque recebemos a informação de que a Globo estaria interessada em ter Bruna Marquezine em seu casting da próxima novela das nove, que será o remake de Renascer, que desta vez será adaptada por Bruno Luperi, como aconteceu em Pantanal. Porém, essa negociação estava ocorrendo ali nos bastidores e tudo, mas a Bruna Marquezine resolveu recusar a oferta, que diga-se de passagem foi bastante tentadora. Mas ela disse à empresa que no momento não queria fazer nada nacional, pois pretende focar somente em sua carreira internacional no exterior. Mais informações sobre o assunto você encontra no areavip.com.br. Valeu!